E olha só que número alarmante, alarmante. Nos primeiros quatro meses do ano, houve um aumento de quase 70% no número de roubos e furtos de veículos em poços de caudas. O comparativo é o mesmo período do ano passado. Como consequência, o preço do seguro para veículos também sobe. Gente, é muito roubo de carro. Vamos ver a reportagem da Juliana Coleta. Começando nesta terça-feira, o Balanço Geral. Balança aí. O marido de Marta foi visitar o irmão que está internado. Quando saiu do hospital, não encontrou mais o veículo que havia acabado de estacionar. Quando ele saiu de manhã, não tinha nada, o carro já era. E aí, imediatamente, ele me ligou e a gente foi e fez o boletim de ocorrência. A sorte é que o carro, que não tinha seguro, foi encontrado no dia seguinte. A gente encontrou um dia depois, mas é uma frustração, uma sensação de impunidade. Tipo, você vai dormir no hospital e quando chega de manhã, teu carro não está lá. Esse jovem, que prefere não mostrar o rosto, também passou por uma situação parecida. Mas não teve a mesma sorte. Até hoje, ele não recuperou a motocicleta que foi furtada no início desse mês. O servente de pedreiro não se conforma em ter perdido um único meio de transporte. A moto, que ele demorou cinco anos para pagar, foi levada por bandidos em questão de minutos. Trabalhei, demorou cinco anos para mim, desde o jeito que ela estava, até hoje, de madrugada. E para vir me roubar, assim, fácil. Na internet, encontramos outras vítimas que usam as redes sociais na tentativa de encontrar os veículos levados por bandidos. Este homem diz que a moto dele estava na rua Faria Belo, na Vila Cruz, quando foi furtada. Ele deixa o telefone para se alguém tiver informações. Essa outra moto teria sido furtada no mesmo bairro. A mulher também pede ajuda. De acordo com a polícia militar, o número de furtos a veículos aumentou 68% na cidade nos primeiros quatro meses deste ano. Foram registrados 113 furtos contra 67 no mesmo período do ano passado. A gente atribui esse aumento no furtos a veículos, principalmente motocicletas, a oportunidade dada pela vítima. No sentido de que, se o dadão infrator, está à busca de oportunidades para subtrair o patrimônio. Se ele encontra o seu veículo, poderia estar guardado na garagem, trancado por uma trava, principalmente moto, com alarme. Se ele acha aquela oportunidade deixada pela vítima, ele se aproveita da situação e acaba subtraindo o veículo. Apesar do índice ter subido consideravelmente, a polícia militar argumenta que dos 113 veículos furtados, 80 foram devolvidos aos donos. A resposta da polícia militar, tanto na recuperação de veículos, quanto na prisão efetiva de alguns autores, tem sido dada à população. O aumento de roubos e furtos de veículos não atinge só as vítimas desses crimes, não. Mesmo quem não teve o carro ou a moto levados por bandidos, também paga por isso. O aumento nos índices criminais faz automaticamente o valor do seguro subir. O movimento do mercado é o seguinte, quando tem mais acidentes ou mais roubo, as taxas aumentam. E o reverso também é verdadeiro, quando tem menos acidente e menos roubo, as taxas diminuem. Então isso aí influencia diretamente no custo do seguro. Por isso, quem for contratar ou renovar o seguro de veículo nos próximos meses, pode ter que desembolsar pelo menos 10% a mais do que do valor previsto. O pós-caldense que for renovar o seguro no final desse ano deve ter uma surpresa. Dependendo do modelo, sim. Todo o mercado acaba arcando com prejuízo. É lógico que quem teve o seu veículo roubado, na renovação ele vai ter um prejuízo maior. Mas todo mundo vai pagar um pouquinho por aquele. Lembra do carro da Marta, aquele que foi furtado e encontrado um dia depois? Pois é, mesmo depois do susto, ele ainda está sem seguro. E isso não tem nada a ver com a falta de preocupação, não. Muito pelo contrário. Não vai colocar, até porque o valor é muito alto, aí não compensa. O que a gente está pensando é em trocar o carro. Porque, principalmente em postos de cauda agora, tem um roubo de carro muito grande e o seguro, a taxa está bem alta. Então nesse carro não vamos fazer seguro.